Opa, essas sorrinhas. Meus sussurros me dizem. Uma vagabunda, olha. Corre, puta. Eita, porra, lanterna. Será se... Veio, veio aí, eu acho. Ah, ah, ah. E aí, vagabunda. Achei que iam voltar. Foda-se. Eu não tô querendo tunelar. É que dá uma vontade. Não era você que ia dar flashlights saves? Quero ir pra cá, ela. Tem uma TV bem grudada nela aqui. Ó. Olha o que eu achei. Vamos pro chão. Ela foi pra lá. Tanca, tanca. Tanca pra ela, tanca. Tanca pra ela, tanca. Correu. Correu. Correu caralho, ó. Tentei. Correu. 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 E porfa! Será que alguém voltou ali? Vamos para o xerque? Ih, foi travado, então vamos para o xerque. Pisca. Não, agora você é minha, filho da puta. Pisca, pisca sua puta, pisca. Pisca, pisca sua puta, pisca! Pisca a lanterna, vagabunda do caralho, pisca! Deve atirar na vagabunda. Vou dar uma olhada nos geradores. Não, ela não morre. Foda-se, foda-se, virador. Não é possível. Foda-se, virador. Gohani! 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 Ah, já fez. Vem para o lado errado ainda. Pisca bastante, seu lixo, mano. Nem sei para onde você foi, amiga. E sei lá para onde essa puta foi. Não é doida, ela foi lá por causa do cacete. É isso, dá te bag. Dá bastante. Eu vou ficar aqui até o gerador acabar. Dá te bag. Quantos te bags você quiser. Dá te bag, sua vagabunda, dá te bag. Dá te bag, sua puta. E aí, você também? Corre para o melhor lado que você podia correr, tá? Isso, dead hard dela. Errei. Basement. Basement. Você não morre, né? No primeiro. Dois ali, um aqui. Não está sendo feito. E aí E aí E aí E aí E aí Tem desce Não quero ir até ela de novo E aí 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 Acho que elas nem sabem daquele gerador lá Sabem Estão fazendo É Ninguém tá naqueles dois ali, isso é ótimo, isso é pro... Ixi! A outra tá aqui, tá pobre, não vou soltar não. Até porque eu não lembro como soltar. Você não tem mais DS, gata. E nem Battle Time. A outra tá muito longe pra voltar. Olha lá, vai voltar e vai cair. Dead Heart. E é sobre. Opa... Não sei como pega, ó. Tá rápido, hein filha? Nossa, a parte do mapa é fodida, hein? Tem o que é uma pallet. Uma pallet e porra nenhuma. Vocês foram muito tóxicos, irmão. Muito tóxicos. Eu senti prazer em matar vocês. Muito tóxicos. GG.